Música Correia galerinha, beleza? Olha quem tá aqui, Anthony Rias trazendo um vídeo novo pro canal E galera, dessa vez vamos fazer uma concorrência de Line Art É uma concorrência de Line Art, como vocês preferirem, uma concorrência de contorno Vamos contornar desenhos com canetas diferentes pra vocês verem a diferença Pra vocês verem qual a que vocês mais gostam, qual vocês mais se agradam Qual Line Art combina mais com seu estilo, entendeu? Então eu vou mostrar aqui 4 tipos de canetas diferentes E vocês vão dizer qual é o melhor no fim do vídeo, ok? Posso fazer Line Art de alguns personagens aí Eu espero que vocês gostem Então se você é novo no canal, já se inscreve, já deixa seu like Compartilha com algum amigo porque você vai me ajudar muito Então desde já agradeço por você ter assistido Por você estar aqui nesse exato momento assistindo esse vídeo E como eu já disse, compartilha com algum amigo porque você vai me ajudar muito Deixa uma sugestão de vídeo aí no canal Escreve aí nos comentários que você vai ter esse vídeo Com certeza, cara, sem brincadeira O canal está em um nível absolutamente diferente Então isso é um conteúdo muito sério E as 4 canetas que eu vou mostrar pra vocês São essas daqui Primeiro a da Unipin, a 0.3 Que é a que eu vou utilizar Minhas coisas estão sentidas Então eu vou utilizar essa daqui Aqui, ó Unipin 0.3 Vamos usar também a Estábulo Aqui, ó Fin 0.4 Estábulo, ó Estábulo Vamos utilizar a Bic, a comum A de ponta fina Essa daqui, ó Bic, 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 Bic Preta E também vamos utilizar essa daqui, ó Da Faber-Castell X-Ten É, Faber-Castell, Faber-Castell aqui, ó X-Ten 0.7 0.7, na verdade Então, bora pro vídeo que é o que interessa pra vocês, ok? Primeiramente a gente vai testar as canetas aqui em uma folha em branco Pra ver a qualidade delas para os traços e como a gente pode se aquecer, ok? Bom, primeiro eu vou lá com a Unipim. Calma aí, deixa eu focar. Primeiro eu vou com a Unipim, vamos lá. Agora vamos para a Estábulo. Agora vamos com a Caneta Bic. Agora vamos com a da Faber-Castell. E como vocês podem ver a partir daqui, a diferença de traços entre a Unipim, a Estábulo, a Bic e a Castell. Vamos fazer uma comparação entre a Bic, a Faber-Castell e a Estábulo e a Unipim, porque são diferentes. Essas são como se fossem da mesma qualidade e essas são da mesma qualidade. Então, na minha opinião, na minha opinião, eu creio que é minha opinião, vocês não precisam concordar comigo, mas é minha opinião. Na diferença da Bic e essa da Faber-Castell, eu preferi a da Faber-Castell. Só que eu não estou fazendo aqui nenhum traço grosso, estou fazendo os traços finos. Porque traço grosso é quando eu faço uma linha a mais, quando eu estou fazendo linha art, vocês veem aí nos meus vídeos. E da Estábulo e da Unipim, eu vejo a mesma coerência, só que a Unipim, eu sou mais seguro do que a Estábulo. A Estábulo, eu fico um pouco preso, por conta do formato da caneta, por conta da grossura, do modo de apoio. Eu tenho essa dificuldadezinha com esse apoio. E na Unipim, eu me sinto mais seguro por conta do apoio. Eu acho mais legal de segurar a Unipim. Então, em questão de qualidade de segurar o produto, eu prefiro a Unipim do que a Estábulo. E entre essas duas aqui, eu estou em dúvida, porque eu sempre usei a Bic e essa daqui da Faber-Castell. É a primeira vez que eu estou usando. Então é difícil de decidir e tirar alguma conclusão com vocês, ok? Mas, comentem aí qual você preferiu, qual você gostou mais do traço. E agora vamos fazer a Lineart nos desenhos. E a partir da Lineart nos desenhos, vocês vão tirar a conclusão de vocês, ok? E aqui estão os quatro desenhos que a gente vai fazer a Lineart, que a gente vai conferir a qualidade e o material das canetas. Se dá para engrossar, se dá para fazer bonitinho, se não fica aquele borrão, ou coisa do tipo. Então, acompanhem o vídeo para ver como vai ficar a Lineart desses desenhos. Começando em alta qualidade, já utilizei a Unipim no primeiro desenho, que foi o desenho do Monken de Luffy, Simmugiwara-san, chapéu de palha. Meu personagem favorito dos animes. E é isso aí, como vocês podem ver, ficou muito top. E continuando, aí tem a Estábulo. A Estábulo não me decepcionou, não foi uma caneta ruim. Pelo contrário, é uma caneta muito boa para fazer a Lineart. Recomendo demais. Se você treinar, souber como usar, porque tem como você engrossar, fazer tudo certinho, vai ficar muito boa. Já na Bic, eu testei ali, eu risquei ali nas pontas, e eu fico limpando a ponta, às vezes, não sempre. A Bic, eu não tenho o costume de estar limpando a ponta da caneta, porque dificilmente essa Bic mancha meus desenhos. Eu já tenho o costume de utilizar essa caneta, ou seja, como eu tenho o costume, facilita muito. É uma das minhas canetas favoritas para fazer desenhos assim. Então, como vocês podem acompanhar aí no desenho, do Kid, do Eustras Kid. Essa tem uma diferença, porque o traço é fino, e as outras o traço não é tão fino. A Unipin ou a Estábulo não tem um traço tão fino assim. Já a Bic e a da Faber Castelo, tem um traço muito fininho. Ou seja, eu tenho que dar um contorno em cima de outro contorno, para poder engrossar a linha e ficar aquela lineart top, para dar aquela certa expressão do anime. Aliás, o realce do anime. Já nessa maldita aí, nesse desenho do Lau, eu me irritei, eu comecei bem, achei que estava tudo normalzinho. Estava limpando os negócios, estava esperando secar, porque essa daí tinha uma tinta mais molhada. Ou seja, eu achei que estava secando, estava legalzinho. Eu acabei borrando o desenho, graças a essa caneta, bem ali na boca. Sim, eu me irritei. Ela começou a falhar, e isso me deixou muito chateado. Como vocês podem ver, eu tento passar várias vezes, eu tento riscar na folha, só que ao mesmo tempo não vai. Então, eu tive que finalizar com a Bic, porque a da Faber Castelo me decepcionou, no fim das contas. É isto. Então, galera, o vídeo foi basicamente esse. Deixa aí nos comentários qual foi a caneta que você mais gostou, que você menos gostou. E comenta aí embaixo qual o próximo vídeo que você quer aqui no canal. E é claro, não esquece de se inscrever no canal. Compartilha comigo, que você vai me ajudar demais. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, e é nóis. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.